Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? E hoje o que eu vou fazer vai ser com ele, PC. Vou instalar o watercooler e também essa fonte que eu peguei da Corsair, o modelo CV650, que é 650 watts, né? Ela é o 80 Plus Bronze e eu só sei dizer a vocês que ela é melhor assim do que a que eu tenho aqui, que é uma Corsair VS e o modelo CV é um pouco superior. Além de ter mais watts, né? Que vai ser bem recomendado para minha placa de vídeo, a 3070. E aqui nessa caixa gigantesca tá o mouse Kabum e o watercooler lá da RyzenMod, que eu até esqueci o modelo, mas ele tá aqui. Eu quero instalar essas duas coisas, né? E melhorar aqui o meu PC. Será que vai dar muita diferença de um watercooler para um cooler de ar? O processador que eu uso é o Ryzen 5 3600, ele é quente, quando eu tô jogando ele fica ali por volta de 60, 70 graus. E quando eu tô editando vídeo também, aí chega quase 80 graus, cara. É um processador um tanto quentinho, eu não sei se é porque é onde eu moro aqui também. Algumas pessoas falam que se você fizer alguma alteração ali, tipo, sei lá, desativar uma opção dele lá na BIOS, mas, cara, eu não sei mexer nesses negócios, eu nem vou fazer isso, mas vamos ver se vai diminuir a temperatura, né? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Muito bem, então, gente, já abri tudo aqui. E agora é ver como que eu vou fazer para instalar esse watercooler chamado de... Qual que é o modelo dele? Galaxy Z240. E até que me surpreendeu a qualidade dele, não tava esperando. Se bem que também não tem nenhum outro parâmetro, né? Pra dizer o quão bom é esse daqui, mas a qualidade dele me parece ser muito boa. A caixa também é um tanto quanto grandinha. Eu nunca instalei antes um watercooler, então... Eu não sei se tem muita diferença para um aircooler, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou, sei lá, ver um tutorial aqui no YouTube. Tem aqui também um manual deles que eles mandam. Eu creio que não deve ser um bicho de sete cabeças, né? Eles também mandam aqui uma pasta térmica. Eu tenho uma boa aqui, mas só que eu perdi aquela e eu não acho nem por um raio, cara. Eu procurei em todo canto aqui e sumiu minha pasta térmica. E a qualidade dessa daqui, eu espero que sirva bem, né? E aqui está a fonte da Cosser, bem similar que eu tenho aqui. Só muda mesmo aqui os cabos que são todos, é, todos assim, pretão, né, cara? Achei, poxa, bem bonito isso daqui, esses cabos. Gostei bem mais do que a que eu tenho aqui, esses cabos, né? Quando eu fui comprar ela, eu consegui pegar uma promoção. Não sei dizer se era a melhor que tinha, a melhor opção que tinha para eu poder comprar, mas no momento foi a que me pareceu ser, assim, a melhor. Ah, e outra coisa, hein? O PC ali vai estar uma imudice terrível, está muito sujo. Só aqui, ó, acho que dá para ter uma certa noção da situação que vai estar aqui dentro. O PC ali vai estar aqui dentro da Cosser. O PC ali vai estar aqui dentro da Cosser. O PC ali vai estar aqui dentro da Cosser. O PC ali vai estar aqui dentro da Cosser. Vamos lá. 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 E bem gente. E finalmente terminei aqui, finalmente, de instalar o watercooler, assim como a fonte também. Eu gostaria de salientar aqui algumas coisinhas que saíram não muito como esperado. Começando por a instalação aqui do watercooler, né? É o que aconteceu. Eu perdi a base da minha placa-mãe, que veio de fábrica com ela. Que você usa para instalar, por exemplo, um watercooler. Eu tive então que meio que adaptar ali a base que veio com o meu aircooler. Eu tive que fazer um, sei lá, cara, ficou mais ou menos. E a instalação dos parafusos até deu certo, de certa forma. Tá conseguindo deixar a temperatura do processador muito boa. Só que o parafuso que é usado ali, ele não encaixa muito bem. Ele até encaixa, mas encaixa muito pouco e fica um pouquinho meio bamba, assim. Então não fica uma coisa muito confiável de deixar desse jeito. Então o que eu quero fazer? Eu vou ter que comprar aí essa base dessa placa-mãe minha, que é do soquete AM4. Eu já até vi no Mercado Livre. Custa, sim, certo, R$50, mas eu vou ter que fazer isso. Porque eu quero deixar a watercooler o mais bem encaixado possível ali. Vamos falar assim, deixar a instalação totalmente correta. Do jeito que tá funcionando, mas tá mais ou menos instalado. Outra coisa também que eu vou ter que fazer, ó. Tá vendo aqui, ó. O fã daqui de baixo não tá rodando mais, porque eu não tenho mais aonde colocar. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Olha isso, oito fãs. Eu não tenho instalação pra isso tudo. Eu vou ter que comprar outro adaptador de fã, assim como também um adaptador. É, na verdade, chama controlador de RGB pra poder... Aqui tem uma fã girando também, mas só que o RGB dela tá desligado. Até tem, acho que tem como eu ligar o RGB dela. Eu vou ter que fazer uma maracu-try ali atrás, ali pra achar uma entrada. Mas o que eu quero fazer é ter aquele, tipo, um controle remoto que você tem que comprar separado. E vem também mais entradas pra você poder sincronizar tudo. Porque, olha só, não tá sincronizado. Quer dizer, eu acho que não tá, não... sei lá, cara. Não tá muito... tá bonito, né? Aqui na frente eu consigo acender tudo. Essas luzes aqui de cima, elas já acendem em padrão, sem ter um conector RGB separado. Eu organizei os cabos dessa forma aqui, foi o melhor jeito que eu consegui fazer. Gente, me fala aí se essa, tipo, mangueira aqui tá do jeito certo. Porque eu vi uns vídeos falando que tem que ter um certo cuidado com isso, porque pode dar alguns problemas, como bolha. Nossa, eu espero que esteja instalado certo. Imagina só se essa parada explode aqui dentro. Não vai ser uma coisa muito... Agradável, né? E o mais importante é se a temperatura baixou, né? Eu vou ser muito sincero com vocês, gente. Ela... eu não notei grande diferença. Aquele... aquele Hercule que eu tinha aqui já era excelente. Eu não tive muito tempo, assim, para poder testar. O que eu posso dizer é que conseguiu manter a temperatura de forma excelente. Em nenhum jogo ficou acima de 70 graus. Ficou na casa dos 50 graus e dificilmente chegando ali a 65 graus. Se eu fosse ter que chutar, eu diria que em comparação com o que estava antes, teve talvez uma diferença de entre 5 ou a 4 graus a menos. É, eu também achei muito bonita essa parada aqui da Rise Mode, né? Tem, tipo, um RGB, o símbolo da marca, que é, tipo, uma chama, talvez, né? Pessoal, eu vou ficando por aqui, então, né? Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido, como sempre. Lembrando que eu vou ter que comprar essa base aí para poder instalar de forma mais correta o watercooler. Além de ter que comprar também o controlador de RGB. E outra coisa também que eu me ferrei aqui é que eu perdi o cabo SATA. Na verdade, eu acho que eu estraguei o cabo SATA do meu HD. E olha aí, ó. Eu só estou apenas com os meus humildes 59 GB livre do meu SSD. Eu perdi na hora ali. Acho que eu forcei, deve ter danificado. Cara, eu vou ter que comprar outro cabo SATA, então, fazer o quê, né? Mas é isso, consegui instalar, gostei. E se eu fiz alguma coisa errada na instalação, por favor, comente aí. E é isso. Falou, gente.